Música 20 horas e 21 minutos Cadê o grande destino do channel, tamo junto galera Deu um acidentezinho aí Acho que não se deixe nada Tem alguma coisa pegando fogo ali Vamos caralho Porque o negócio de pegar fogo com força mesmo A gente fecha a rodovina e fica de cá Música 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 Ah, foi batido O cara rodou aí, foi lá pra baixo E o cara tá pegando fogo lá embaixo Eita nóis hein Ambulância aí Caramba Música 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 Bom, momento de reflexão né Quando todos os trabalhos tem uma corrente né De produção né Vamos falar assim né Quando falta um gominho na corrente Atrapalha o resto né Atrapalha a engrenagem toda né O que que quer dizer Que o gominho que tava antes da De mim Trabalhou o gol cu deles né Os caras colocaram um pallet alto Um baixo na frente Fizeram uma mistureira ali Colocaram uma porra da gaiola Grande né Puta da gaiola Grande pra caramba Cheio de ovos né Nas cartelas de ovos E colocou Uma fila Uma fila de pallet Alta Pra segurar Um palletzinho embaixo Né Ó as ideias dos caras E colocou uma filinha De três pallets só Pra segurar essa gaiola De ovos Tipo o nível da burrice É nível master né Tipo você pensa assim Pô como é que o cara pode ser burro Desse tanto né Noção pra carregar um caminhão zero né O cara não pensou assim Pô se eu colocar essa merda desse jeito aqui E o motorista frear Vai misturar tudo né Vai cair tudo né Não Foi lá e carregou desse jeito Quando eu cheguei aqui no supermercado Pra descarregar aqui O cara abriu a porta Aí ele desceu Ele veio aqui né Falou assim Cara do céu Tem uma notícia ruim pra te dar Eu falei assim Você não quer a carga Ele não Pior que eu tenho que pegar a carga Caiu tudo lá atrás Você tá brincando Pior que eu não tô brincando não Aí eu achei que tinha caído um pallet só né Sei lá Deve ter caído um Na hora que eu subi lá em cima lá do depósito Que eu olhei dentro do baú do caminhão Deu até medo né A gaiola de ovos né Que ela tem umas rodinhas Praticamente no movimento aí Mexeu um pra frente E essa gaiola moveu Mexeu né Tipo ela mexeu pra lá e pra cá Travou no pallet que tava na frente Tomou E caiu o ovo a riveria né Tinha ovo até pra Deu nossa senhora Deu sei lá quantos ovos tinha ali dentro né Mas é ovo pra caramba né Ele pegou umas duas pá lá Que eles usam lá pra jogar sal no pátio né Por causa do frio Agarrou eu, ele e mais uns dois lá Que trabalham no supermercado lá Pra limpar lá atrás lá né Da bagunça que virou de ovo né Ainda tinha publicado aí as fotos no facebook ainda Você que não tá seguindo segue lá Facebook do Clank, Clank, Instagram e Derivados Ou seja né O trabalho, o cara trabalhou igual o cu dele Já antes Fudeu o meu E fudeu o outro de lá também né Além de ter que jogar um monte de coisa fora Aí eu dessa entrega que eu tô indo aqui agora Tem uns dois pallets de Orgut né Que eles fazem uns pallets altos pra caramba Ele tá todo inclinado pra um lado né Esse aqui quando eu chegar aqui agora Aqui já tô vendo Já vai dar encrenca também São oito e vinte e sete Já era pra mim tá virando o caminhão Lá da última entrega e voltando já né E eu ainda tô indo pra segunda né Tem mais uma entrega pra fazer ali ainda Essa que eu tô indo agora e mais outra né E isso aí é uma dessas aí Algumas cabeças vai enrolar aí né Por causa Que tem o código aqui do cara que carregou né Na notinha aqui tem o código do cara né Que é tudo no computador né Então os caras eles tem uma maquinha Pregada no pulso deles né Que conforme eles vão carregando os pallets pra dentro Eles vão no código a barra do pallet e da porta né Da porta que eu falo Dentro do caminhão ali tem um código a barra né Então assim eles passam o código a barra do pallet E passam o código a barra do do da carreta né Antes de carregar E nesse passo de código pra lá e pra cá Tem o vem sinalizado o código do 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 carregador né Do chapa do do peão lá que carregou o caminhão né Numa merda dessa que o cara fez aí atrás aí Você não perdeu a vaga dele Ou tomar uma enrabada daquelas grandes ali Não sei não Porque o diretor dessa loja aqui Veio e o cara ficou Full pistola né O cara ficou louco lá né Eu tava no canto assim Fiquei só esperando Quer ver se o cara vai vir em cima de mim e falar alguma coisa Aí no final a gente limpou lá Peguei a luva né Falei assim ó vou te dar uma mão pra limpar isso aí Porque senão não sai daqui hoje não Aí limpamos lá rapidão né E o cara era só cinco pallets né Se carregou rápido também Aí nós tirou os cinco dele da frente Que a gente viu os de trás né Que é esse daqui que eu tô indo agora aqui Isso tá tudo inclinado também né E só vi o diretorzão pegando o telefone E ligando lá no depósito central né Vai descascar a mandioca em cima deles lá Aí é aquela né Aí volta no sistema da corrente né O cara fez um trabalho de bosta ali Passou pra mim Passou pro descarregador Que foi pro diretor O diretor vai descascar a mandioca em cima deles lá E eles lá A vez deles vai descascar A manjuba em cima do Do cara que carregou né Aí faz aquele ciclo né Fez um trabalho de bosta aqui Vai passar de mão em mão em mão Vai rodar Vai chegar um ponto que vai ir Né Vai chegar o descascamento de manjuba Aí é descascamento de manjuba Vai passando de De pessoa em pessoa Que até voltar nele né Do cara que fez a bosta É complicado Essa entrega aqui é Enforcement of Anchorage Porque tem dois né Tem esse aqui Tem outro lá na frente O lá na frente É que ele fica na frente do porto né Já tem vídeos lá também lá Já filmei lá dentro Esse aqui também já filmei Um monte de vez já E daqui depois a gente vai lá pro O famoso Amado Aquela birosca lá Que Eles associaram ela Aquele supermercado lá Comigo né Semana toda eu tô indo lá Bognor Bognor Regis Sai da rodovia M3 A A3 Que vai fazer só um pedacinho Essa aqui Que é a M27 Só um pedaço aqui Já sai ali Esquerda Já descarrega ali Pega essa rodovia de novo aqui Vamos pegar em direção ali A Brighton E fica Acho que um pouco A gente de Brighton ali Chichester Chichester Um negócio assim né Vídeo noturno Tem a galera que gosta Vai sair bastante aí desse jeito aí Por um mês e meio A gente vai ficar aí na Fazendo só por supermercado né A maioria das vezes de madrugada Está de madrugada Até o ano que vem né Aí janeiro, janeiro lá Metade de janeiro Ou começo de janeiro E a gente volta pra prancha A gente volta a levar o nosso famoso e amado ferro Pau Bombo que gosta de levar ferro Bombo que gosta de levar ferro Bombo que gosta de levar ferro Semaforozinha aqui A direita Ele já está aqui do lado Aqui já Muito desse semáforo aqui Eu estava prestando atenção Ele tem o sensor que Que eles falam Chama o verde né Dependendo das principais aí Ele não tem Ele não funciona igual os outros né Ele fica com o verde mais Nas principais Tipo numa quebra dessa aqui Tipo numa quebra dessa aqui Assim ó Né A principal É indo lá e voltando né Tipo nessa quebra aqui Ele tem Eu estou vendo aqui no chão aqui Que ele tem um sensor né Aí a gente chega em cima dele aqui Ele aciona lá o timer Não sei como é que é Como é que funciona esse negócio aí Ele vem e chama o verde Se ninguém chegar em cima ali Com o carro nem nada Só a principal Fica verde Eu vi em Londres Tem bastante desse aí né Ele ainda colocou uma plaquinha né Stop on the sensor To call the green Para em cima do sensor Para chamar o verde É uma coisa até interessante Que agora já chega Já chega chegando Já vi que o cabocla Tá ali na Será que aqui vai ser rápido também né Tá ali no chão Tchau. Vamos ver se eu consigo fazer a manobra aqui segurando a câmera né, porque nós é pica. Mas não é, olha a Scania parada aí ó, vamos concentrar aí, vai ficar onde é uma porra de Scania não, cara. Eu já dei a notícia pro outro lá né, falei assim, bicho, tá uma zona lá atrás, você não tem noção. Vê se tá brincando. Não, não tô brincando não. Vamos esquivar esse container aqui. Isso aqui vai passar colado lá né, porque tem contendo lá de cá também. Vamos lá. 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 Vamos lá.